A CIDADE NO BRASIL Depois de tanto tempo voltar, eu não sei se eu vou conseguir. Ah não, tava no bolso. Tava no bolso, tá vendo? Foi tão forte no meu coração que hoje o Senhor estaria trazendo pra mim um recomeço e me deu uma palavra que vem muito forte dizendo que a cura estava no altar. A cura estava no altar. Quando vemos assim, vem algumas vezes pastores de outras igrejas aqui em Laguinha e querem conhecer o pastor Márcio. Mas quando a gente começa a conversar, eu sou uma pessoa tão limitada. Muito, muito limitada. E ele olha e diz assim, se Deus pode fazer com um indivíduo como esse, quanto mais comigo. E eu falo, é isso mesmo. tudo que você tem, quanto que você já tem armazenado na sua vida, na sua cultura, o que você pode fazer vai ser muito, mas muito, muito, muito maior do que eu com toda a minha limitação já consegui. Mas eu não cheguei ao final. Eu só estou engatinhando até agora. Porque o que Deus tem é porque Ele pode fazer muito, mas muito mais. não é o nosso louvor que vai fazer Deus ficar maior. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Aplausos Aplausos Bom dia Tudo bom? Ei, pastor Tudo bem? Tudo bem, querido A satisfação, viu? Meu corinho antigo diz assim Deixa a luz do céu entrar Nunca fiz isso não, viu, filho Nunca fez? Não Esse piano, o André quando vem aqui Os meninos, o Lorenzo O Lorenzo, né? Mas essa foto aqui Que é muito interessante É o meu pai A minha mãe Vamos ver se vocês me acham aí Aqui já está O Hélio Meu irmão mais velho que já está com o senhor A Vera Que é a mãe da Patrícia A Ângela aqui Lembra da Ângela Será que eu estou aqui ou não? Aqui Olha só O que fizeram comigo, gente Eu usava caixinho, tá vendo? E o neném bonito que era, gente Olha só O Márcio Quando nasceu Até nós em família Ele tem o apelido de baby Porque Naquela época tinha os concursos De bebês mais bonitos Os bebês Johnson E o Márcio Lourinho Muito lindo A pele muito clarinha E mamãe dizia Meu baby, meu baby E ficou apelido Então é o tibê Até hoje Ele nasceu com Dois dedinhos do pé Coladinhos Até hoje ele tem Esses dois dedinhos coladinhos Nunca separou E quando a minha avô Mãe da minha mãe Viu aquele sinal Ela disse pra minha mãe Deus escolheu esse menino Esse menino vai ser diferente Ele vai ser muito especial Na família Meu pai chamava Ele Ele Amaral Valadão Mas ninguém o conhecia Como ele Só minha mãe que chamava ele Nem de ele Era de Eli Ou Eli Mas todos o conheciam como Valadão Valadão O lado meu materno É mais pra comunicação Pra falar E pra arte O lado da minha mãe Música, arte Ela Teve uma formação Naquela época Ser normalista Era algo assim Tchan Era professora Não é? Mas ela nunca Trabalhou como professora Logo casou Mas ela casou com Um sapateiro Era algo diferente Naquela época E principalmente Ela que Teve Uma formação Tão boa Tão E era uma mulher Muito, muito bonita Por isso que todos os filhos Ficaram bonitos Também Aqui, até a foto aqui ó Tirei agora aqui A foto do casamento Do meu pai e da minha mãe Olha só Olha meu pai Como é que era bonito E minha mãe Tá vendo? Olha só Foi a primeira Que eu puxei ali Ó Acho que tá tudo solto aqui Então, papai Era um artista Pra fazer os sapatos Papai desenhava o que fosse Nunca fez Desenho industrial Mas ele era capaz De desenhar com perfeição Em dimensão A oficina era pequena Mas meu pai sabia Tratar com todas as pessoas Todas as pessoas Desde aqueles assim Bem da elite De Belo Horizonte Porque ele fazia sapatos Sob medida E os sapatos eram assim Era algo tão perfeito Tão perfeito Que as pessoas Tinham dificuldade De calçar o sapato Pra não estragar A sola embaixo Era uma obra de arte E ele era tão competente Que o sapato Que o Juscelino Kubitschek usou Para a posse dele Foi meu pai que fez Lá em casa Como somos sete irmãos Os dois mais velhos Eram mais amigos Que estavam mais próximos Entraram na adolescência juntos Na juventude juntos E nós três O Márcio Eu e a Deise Estávamos no meio Então fazíamos tudo juntos Nós morávamos ali Na rua Bonfim E a rua Bonfim Era Era uma rua Que todo mundo De Belo Horizonte conhecia Porque era a rua Do cemitério Né? Entra por aqui Quem dá um segredinho É só ali É bem pertinho Normalmente De casa Até na igreja Mas são 15 minutos Então Essa casa aqui 314 É verdade Ele fez aquele pedaço Para lá Mas a fachada A mesma fachada A sapataria do papai Era ali Salia Aqui Não existia esse portão assim E aqui que era Todo dia Era feito culto doméstico O culto doméstico Nada mais era Do que Logo depois do café Logo depois do café Aí Era o papai Mamãe Os filhos Né? Então era um tempo De ler a bíblia Aí tinha a revista Da escola dominical E papai Linha A revista Mas a revista dele Era dos adultos Né? E depois Ou o papai Ou a mamãe Faziam oração Um dia era o papai Outro dia era a mamãe E um dos filhos Fazia também Ei! Olha só! Olha aqui! Estão matando a saudade aqui Essa é minha cunhada Esposa do Samir Que bom! Estão mostrando a casa Gente, ele era muito arteiro Sabe? Muito arteiro A palavra que mais se ouvia Lá em casa era Mãe, olha o bem aqui Mãe, tira o bem daqui Mãe Ele fazia assim com a gente Olha! Você estava ali Pronta pra ir pra igreja Isso antes dele Ter experiência com Jesus Você estava prontinha Pra ir pra igreja Cat, você duvida Que eu te jogue Esse copo d'água aqui Você não vai fazer isso Eu estou pronta Pra ir pra igreja Já está na hora Você duvida? Eu falei Claro que eu não duvido Ainda bem que você não duvidou Oh meu Deus Mãe Era assim Era pastor Ele põe as cadeirinhas delas assim E tinha um lugarzinho Aí eu pregava o mesmo sermão Era assim Eu que vou contar Ele pregava assim pra gente Eu quebro essas cadeiras Eu mato essa gente Era a pregação dele E a gente escutando Era a mesma pregação Mas olha Eu devia O que o pastor falava Eu quebro essas cadeias E ele falava Essas cadeiras Dentro de casa O que ficava pendurado Que era o chicote E tinha o chicote mesmo Era chicote Era chicote E muitas vezes Eu experimentei muito esse chicote Cantando em mim Eu lembro a última vez Eu tinha talvez Acho que já tinha feito 14 anos Foi antes do papai morrer Eu saia à noite Sem falar nada com ele E fui no cinema E... Mas o filme A sessão era das 8 Mas o filme Era Espartaco E eram 4 horas Aí quando eu cheguei Era mais meia noite Quando eu cheguei era mais meia noite Aí o papai estava lá E me espartacou todo Mas não era uma cobrança de carrasco Era uma cobrança Exatamente para uma formação Se eu não tivesse tido O pai que Deus me deu Talvez Hoje Eu não estaria aqui Com certeza Com certeza Eu não estaria Ontem o poste ali Era... Era o lugar onde o bonde passava, né? A rua era sempre larga Porque bem no meio Era o trilho, né? Dos ônibus Eu comecei sempre a trabalhar bem cedo Então, engraxando de sapato Tinha caixinha de engraxar Na época, vendia Era assim, época de mexerica Aí a gente comprava mexerica E põe no balaio E vendia E sempre tive esse dom De vender, de conversar, de falar De ser muito assim, espontâneo Muito, muito mesmo Eu saia de casa Pra levar o corte, sapato E era lá no Santo Antônio E o papai dava o dinheiro do bonde Mas em vez de eu ir de bonde, eu ia a pé Pra comprar, não esqueço disso Um pedacinho de pudim, gente Porque antes tinha muitos lugares assim Que tinha uma espécie de uma vitrine lá de fora Que vendia doce Esse prédio aqui existia Aqui era o Zé Arthur Aqui era o Mário Aqui o Jorge Aqui tinha um bar Aqui tinha outra sapataria A casa era pequena Tinha um quintalzinho bem pequeno Mas sempre papai criava um porco Sempre E o porco ia crescendo E o meu trabalho também Era de buscar nos vizinhos, né? A chamada lavagem Era a sobra da comida E todo dia ia nos vizinhos Para buscar a vasilha de lavagem Para alimentar o porco, né? Ah, mas quando matava o porco Era enorme normalmente Aí era uma festa Depois, eu tinha que levar um pedacinho Do porco para cada um dos vizinhos Essa região toda aqui Era o lugar que eu vendia doce Eu saia lá de casa Pegava os doces do Carlos Prates E vinha andando Por esse lugar todo, né? Aí conhecia Vendia 300 doces num dia Tinha um que eu fazia Era um quendim Mas era um quendim falsificado Porque em vez de ovo era anilina ovo Mas era muito gostoso, muito gostoso E eu era um balaio Igual de... Eu não sei mais, eu não vou em cinema assim Tinha um baleiro, né? Que colocava assim E tinha uma fita que segurava Começou a trabalhar com sete anos de idade Eu vejo meu filho hoje com sete anos de idade Eu não consigo imaginar meu menino na rua O dia inteiro Se auto sustentando Então assim, o mindset do pastor Márcio É muito pesado É um cara muito autossuficiente Hoje, na idade que ele tem, no tempo ministerial que ele tem Se ele hoje começasse tudo de novo Ele faria tudo de novo E talvez faria melhor O que eu tenho que falar? Esse é meu lugar aqui da Renata Nossa! Que que é isso, meu pai? Nosso pai É, assim que faz, dona Vou falar de você Tem que falar, fala bem, hein? Eu já fui criado de tal maneira que não tinha Natal. Eu não tenho, assim, lembrança, tento lembrar, se algum dia meu pai me deu um beijo. Eu não tenho, eu posso fazer um exercício grande, não era que ele fosse mal, nada disso. Mas ele foi criado de uma maneira e as pessoas só podem dar o que tem. Então não é por causa de eu não ter recebido na infância, ou porque eu estava na adolescência quando ele morreu, de ter recebido, assim, beijos do meu pai. Mas eu beijo os netos, beijo... Beijo o quê, né, moça? Beijo o quê? E o sonho do meu pai, ele estudou música também, o papai, ele cantava no baixo do coral da igreja. O sonho do meu pai era ter um coral da família. Então, às noites de verão, ele juntava a família e os empregados da fábrica e ele ia ensaiando os hinos. Nunca cantamos como coral. Em 64, foi num tempo assim, até num acampamento de carnaval, da igreja que a gente participava. Mas ele não foi, ele foi para uma caçada. Quando ele estava nesse processo, tinha uma garruxa, garruxa não é um revólver, só tem dois assim. E a dele, naquela época, era de encher pelo cano. Então colocava pólvora, colocava o chumbinho e tudo isso. Tinha um cão que batia em cima e que estourava. Mas ele contando, aí ele levantou a garruxa, aí encostou num galho, então disparou. E pegou exatamente aqui assim, na coxa dele. Mas não quebrou a perna, nada, nada, nada. Os dias foram passando, o acidente foi, acho que numa terça-feira. No finalzinho da semana, aí manifestou o tétano. Porque uma das coisas que tinha que ter sido feito bem no início, era ter dado uma vacina antitetânica. Aí foi muito delicado. A morte foi assim, muito violenta e deixou assim, um vazio assim, muito grande, né? Então dentro de casa, aí ficou vazio, né? Eu dependia tanto daquele referencial, desapareceu. Foi como que acontecesse assim, um luto muito grande na vizinhança. Muito grande. E fez muita falta, porque papai era sempre aquela pessoa muito presente. Na necessidade de outros também. Márcio tinha 15 anos quando nós perdemos o meu pai e ele assumiu a casa. A responsabilidade todinha pela sapataria ficou comigo. Mas eu comecei a fazer coisas que o pai não tinha feito. Que foi alugar um outro imóvel para aumentar. A fábrica foi aumentando. Logo precisava ter um lugar no centro da cidade. E no primeiro shopping da cidade foi onde... Imagina, o primeiro shopping de Belo Horizonte. O primeiro lugar em Belo Horizonte que teve escada rolante. Foi a Praça Sete Shopping Center. O primeiro shopping de Belo Horizonte é o primeiro shopping de Belo Horizonte. E a loja minha era lá. Era no segundo andar. Então subia em escada rolante. Mas foi tão interessante. Eu levei meses mobiliando a loja. Era pequenininha, mas era assim, muito bonito. É igual uma planta, como uma mangueira. E de repente uma manga fica madura. As outras estão verdes. Mas no meu caso, eu fiquei maduro muito cedo. Muito cedo. Muito antes da hora. E pelo fato de eu sempre estar trabalhando, exatamente na período da adolescência, até o curso primário meu, eu fiz bonitinho, normal. E fui um bom aluno. E formei o primário no colégio municipal. Bem em frente ali, a Lagoinha. E eu lembro que na minha formatura foi no Francisco Nunes. Mas ninguém pôde ir na minha formatura. Nem meu pai, nem minha mãe. Eu fui sozinho. E eu lembro que um tio tinha trazido lá pra casa uma lata de 20 litros de mel. E pra formatura eu precisava ter um terno, né? Uma roupinha pra formatura. E não é que eu vendia lata de mel todinha. Enchi cada garrafa, vendia. Eu sabia fazer isso, né? E lembro do terninho, sabe? Eu fui sozinho, andando a pé, gente, pela Fospena, até o Francisco Nunes, pra receber o diploma, né? E lá todo mundo tinha uma madrinha. E eu não tinha ninguém. Aí eu lembro que alguém olhou e viu que eu não tinha ninguém. E me adotou pra ser... Ela ser a minha madrinha. E não é que no final foi tão bonito que... Aí estavam vendendo uma foto e eu não tinha nada, né? Pra comprar, né? E não é que essa mulher comprou pra mim a foto. A foto da formatura. E foi pra mim assim... Eu vejo sempre um carinho de Deus. Esse aqui sou eu, ó. Quarto ano primário. Essa aqui foi a mulher mais brava da vida que eu conheci até hoje. Daniela... É... Eunice Moura Rocha. Meu pai. Foi a professora que... A gente não esquece de forma alguma. Ela mandou todo mundo ficar com a perninha cruzada, tá vendo? Eu sei que tem. Eu sei que tem. Não, não é só pra você não, dá pra um menino também. Tudo era bem pequenininho, mas aqui era um lugar assim... Era o top da cidade, né? Não tinha nada disso. Era a avenida. Aqui. Nunca mais eu voltei aqui, ó. Aqui era a escada rolante. Aqui que era o... Era o shopping de Belo Horizonte, era aqui. Praça 7, shopping center. A escada rolante. Virou a galocura, hein? Era aqui. Era só essa loja aqui. Era aqui. Não sei quantas vezes eu passei por aqui, ó. Quantas vezes. Ah, virava a noite aí? Não, era porque era assim muito detalhe, né? Que tinha. E era muito bonito, tinha a loja. Muito. Onde o meu foco foi muito em... Em querer ser uma pessoa assim... Diferente. No sentido assim... De status. De bens. E... Eu queria assim... Ser rico. A verdade era essa. Eu queria ser rico. Eu queria porque a nossa freguesia era formada só por pessoas muito ricas. Um sapato, na época, ele devia custar, naquela época, talvez três, quatro salários mínimos. Eu ia em São Paulo para comprar material, mas eu não podia ficar em nenhum hotel. Porque eu não tinha carteira de identidade. E naquela época, você viajava de ônibus e não tinha nada de identidade, nada disso. Eu ia fazer compras. Eu não tinha barba não, viu? Não tinha barba. Mas eu tinha... Eu sabia falar. Sabia. Naquele tempo, aquele vínculo com a igreja foi desaparecendo, a vida. E chegou um tempo que foi muito intenso. Porque a vida não é marcada pela quantidade de dias, de meses, de anos. Mas pela intensidade de momentos. Eu fui tomando outros caminhos. E fui deixando a igreja. Era uma igreja, a terceira igreja presbiteriana. E eu vi um hiato que estava bem assim longe. Minha mãe, aquela mulher piedosa, aquela mãe muito exemplar. Mas, ao mesmo tempo, triste pelo caminho que eu estava levando. E aquela saudade bateu. Mas eu vi que tinha uma igreja. Que ficava ali no bairro da Lagoinha. E que era uma igreja assim. Não era um templo. Era... Tinha um sobrado. Embaixo era uma loja. E era uma igreja. Chamava Igreja da Lagoinha. E que era uma igreja assim, diferente. E era uma igreja que parecia fogo. Fogo. Eu falei fogo. E eu fiquei curioso com aquilo. Porque eu lembrei de Moisés. Que encontrou uma sarsa que estava pegando fogo. Aí eu falei, não, eu quero conhecer isso. Porque a igreja que eu frequentava, não tinha fogo. E eu nunca vi falar em fogo. Fogo no culto. Aí eu fui. Mas quando eu cheguei, não tinha fogo nenhum. Eu não vi fogo. Mas ninguém me conhecia ali. Ninguém. Aí eu sentei. E pelo fato de ninguém me conhecer, eu falei, eu vou voltar. No domingo eu voltei. Até que eu conheci um irmão, moço sério. Mas aí começamos a ficar tão juntos que ele falava sobre reuniões de oração. Aí eu comecei a ir com ele nas reuniões de oração que ele ia. Eu já estava assim, vendo coisas tão bonitas acontecendo. E vendo a própria vida do Pesote, a integridade dele, a vida. Eu falei, gente, que coisa tão linda, os valores, né? E passamos a ficar assim, muito próximos, muito próximos. E ele ia para as reuniões de oração, para as vigílias. E eu comecei a ir junto com ele. À noite a gente saía para essas vigílias. E era tão interessante ali no Conjunto IAPI, nas casas. E um dia, ele me levou a uma casa aqui no bairro do Parque Achuelo. Não esqueço disso. E era uma vigília. E foi aquele tempo de oração, aí profecias. E um grupo saiu e eu fiquei. E esse menino ficou também ao Pesote, os irmãos ficaram. E teve um momento que eu estava de joelhos na vigília. E ali eu estava chorando diante de Deus. Puseram as mãos sobre mim. Muitos já tinham colocado as mãos sobre mim. Mas naquele momento, quando impuseram as mãos sobre mim. Eu fui tão cheio de Deus. Fui batizado com o Espírito Santo. Eu ouvia já do batismo com o Espírito Santo. Da doutrina do Espírito Santo. Mas eu não tinha tido ainda a experiência do batismo com o Espírito Santo. Mas naquela hora, gente, eu comecei assim. Meu corpo não continha. Sabe? Eu tremia. Eu chorava. Sabe? Meu rosto ficou assim, lavado mesmo. E a presença de Deus na minha vida foi tão gloriosa. Mas tão gloriosa. Foi como se... Foi algo assim... Não foi uma êxtase. Mas foi como se fosse realmente um envolver da glória da presença de Deus. De um modo tão forte. Mas tão forte. E quando eu levantei daquele lugar. Era outro Márcio. Era outro. Era outro. Então ele chegou em nosso lar por volta das seis da manhã naquela noite. Naquele dia da sua transformação, do seu chamado. E ele foi nos chamando. Acordou todo mundo. Gente, vamos pra sala. Vamos fazer o culto. Eu tenho uma coisa muito importante pra contar pra vocês. E nós pensamos. O que ele quer? O que aconteceu com o Márcio? E então, ali no culto, nós percebemos que algo maravilhoso havia acontecido. O semblante dele era outro. O olhar dele era outro. As palavras dele. E havia algo que nós não entendíamos muito bem. Que depois nós descobrimos que era a unção do Espírito Santo. O que estava sobre ele. E ele, então, contou o que aconteceu naquela noite. E trouxe pra mamãe, pra nós, essa notícia. Olha, eu vou deixar tudo. Eu vou para o seminário. Eu vou me dedicar ao Ministério da Palavra. Foi algo, assim, muito lindo. E, realmente, naquela semana, ele fechou a fábrica. Dispensou os funcionários ali. E começou a estudar. Foi tão radical que, naquele momento, eu tinha uma convicção que era pra eu largar tudo. E que Deus ia fazer de mim um pastor. Eu levantei e aquilo bateu dentro de mim. Quando eu cheguei em casa, minha mãe olhava, meus irmãos. era outra pessoa. Era outra pessoa. Tinha dezesseis anos. Dezesseis anos. Em poucos meses. Tudo daquela ambição que eu tinha na minha vida, zerou tudo. Foi como do profeta. Mata os bois. Põe fogo nos carros. E vem cumprir o que eu tenho pra você. Quando eu fui desfazendo de tudo. Chegou o momento. Chegou o momento. Já tinha vendido tudo. As máquinas. Funcionários foram embora. Levaram os equipamentos. O que estava alugado. Foi tudo sendo desfeito. No fim. Quando eu completei os dezoito anos. Foi bem forte. Não tínhamos sobrado mais nada. Tua palavra diz que o Senhor faz forte e alcançado. O Senhor traz força para aqueles que não têm. Senhor eu dependo completamente do Senhor. Por isso Pai. Dá-lhe essa graça. De um dia poder ver essa cidade. Experimentando a alegria da vida. Da vida do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje. Depois de praticamente 55 anos. Para mim é uma emoção muito grande estar aqui. Oh. De outro. Aquele. Então. Cochei de verão na bênção. Eu. Amém.